Ah, se a juventude que essa brisa canta Ficasse aqui comigo mais um pouco Eu poderia esquecer a dor De ser tão só pra ser um sonho E aí então, quem sabe alguém chegasse Buscando um sonho em forma de desejo Felicidade então pra nós seria E depois que a tarde nos trouxesse a lua Se o amor chegasse eu não resistiria E a madrugada acalentaria A nossa paz fica Pobrisa fica, pois talvez, quem sabe O inesperado passa uma surpresa E traga alguém que queira te escutar Vem junto a mim, quem irá ficar Vem junto a mim, quem irá ficar Ah, se a juventude que essa brisa canta Ficasse aqui comigo mais um pouco Eu poderia esquecer a dor De ser tão só pra ser um sonho E aí então, quem sabe alguém chegasse Buscando um sonho em forma de desejo E aí